Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós já estamos na batatinha fita 1, 2, 3, então vai lá e a gente já volta pra acabar o tempo, tá gente? Voltamos pessoal! E a gente vai lá naquele portão porque tá todo mundo indo. Vamos ver... O que é isso ruim? Ah, tá correndo. Ah, uuuh! Bem-vindo à Luz Vermelha, Luz Verde. Eu sou o... Ah, são 6 jogos. São 6 jogos que vocês vão jogar. Ah, então são 6 jogos. A menina acordando. Ah, então bora lá, né? Oi, guarda! Um... Ai! Um... Vamos lá! Faça o caminho. Ó, eu vou... Eu não sabia que dava pra correr. Ô! Ai, meu Deus! O que é que é isso? Eu tô num lugar todo escuro. O que é que é isso? Não sei aonde que eu tô. Ué, por que tá todo mundo aqui? Ué, uma porta verde? Eu não sei como que é. Eu não sei quantas pessoas que entram no jogo aqui. Podiam entrar onde? Meu Deus! Ah, a gente saiu! Ai, gente, estamos aqui. Ó, na luz verde, che-guê. O mais longe quer. Ó, a gente tem que chegar. Eu já sei. Já sabe? Ah, então ela já sabe que tem que fazer uma coisa. Ah! Ah, você sabe mesmo, né, menina? Já sabe. Ah, então tem que parar com a luz. Ai! Nossa, gente, muito difícil isso. Eu nunca... Vamos lá. Foi a primeira vez que eu joguei isso. Luz vermelha. Meu Deus. Ai, tá morrendo. Vai, gente, vamos ganhar. O que é que é aquilo? Ai, a gente tem que ficar parado. Vamos. Já tem gente lá no final. E ganhou. Ah! O plano que ninguém se mexeu. Não. Ninguém se matou mais esse menino. Ai, eu tenho que chegar na linha de chegada aqui. Ops, eu ganho. E aí? Ai, eu tenho... Essa... Essa... Ó, ninguém... Então, digo tão... Ah, menina. Por que assim? Não se mexeu? Ah! Que é isso? Eles vão ganhar... Ah! Quase morreu! Pera. E gente, assista isso tudo que é, vai ser legal Ai, já tem quatro pessoas que já montam de morto Lisa, ah não Nossa, mas só ganharam esses, podia ser mais pessoas que ganharam Sabia jogar, né? Sabia Que eu era E essa menina já ganhou, porque ela já jogou Ah, vai Você consegue Ah, não, amor Aê, consegui mais Estamos felizes Comenta aí, gente E tem gente que esqueceu de dar o like Então, eu vou contar até três de vocês que deixar, hein Um, dois e três Deixa o like Então, bora lá pro outro jogo Meu Deus, olha o tanto de dinheiro São quatro mil e aquilo, não sei quanto adianto no mils Mas bora lá Por que tem gente que morreu aqui, que ainda nem começou o jogo Ah, começa Não Ah, eu não sei qual é o segundo Eu só sei naquela parte que eu esqueço dos jogos Qual são O primeiro é a batatinha frita O primeiro é a batatinha frita e o outro Bem legal Escolha a sua forma Sim Vem, você sabe que é bem Gente, é claro que o último deve ser o círculo Porque é bem fácil É, mas ninguém vai no mel Fala feio, né Ai, eu tô voando Vamos ver Triângulo Uma forma de casinha Estela E Guarda-chuva Não Não, não Ah, não Não queria guarda-chuva Eu sei que Guarda-chuva é muito difícil Ah, não Gente, eu consigo do guarda-chuva Eu sei Nascer Viu, gente Ai, eu quebei um pouquinho Eu vou morrer É muito difícil isso Ai, mas quase Ué, eu consegui Eu consegui o guarda-chuva Ai, eu consegui A gente conseguiu o guarda-chuva Ai, já tem gente que morreu Ai, menino Não sei qual forma O dela Da esteira O meu foi mais difícil Mas foi muito fácil Ó, já tem gente Gente, eu consigo até o final Ó, no outro jogo Eu não sei Ui Gente, ó Eu caí bem aqui dentro E não sei eu como sair Ó, gente Ó, é Ó, ó, ó Eu vou ficar aqui, ó Ó, gente Ó Ó, gente Eu tô com o guarda-chuva Eu quero ficar com aquelas pessoas Ai, menino Ai, todo mundo faz Ai Pronto Nossa, agora a gente tá ganhando muito dinheiro Ó, só tem Um Ah, só tem cinco pessoas No jogo Eu que vou ir, menino Ah, gente Comenta aí que tá muito legal esse jogo E esse vídeo Comenta aí que vocês vão gostar desse vídeo E vocês vão querer jogar Uhum Bora lá Eu sou o primeiro Eita Não, terça Uhum Olha lá Bora Oh, campo de guerra É o meu preferido, gente Meu preferido campo de guerra Ai Meu preferido campo de guerra Ah, gente Vamos ver Um ou dois Um ou dois Quem vai ganhar Ah Ah Essa menina pulando Oh Quem ganhou foi a menina de cabelo Um A menina Um ganhou Torce pra menina Não Quem ganhou foi É só eu Por que eu tô aqui Ah, mas, gente Eu ganhei Eu me levei Da corda de guerra Porque ela é mais difícil Pera Uhum Bora lá Só sobrou três, gente Ah, mas eu vou aqui Ah Ah Hum Ó Os guardas ficam assim Vigilhando com as armas Depois na mão Ué, ele vai ficar parado? Eu vou ganhar, menina Sai daqui Não tô mais aqui Eu não me livre Hum Hum Acho que Eu não sei qual é o próximo que vem Acho que vem O último Acho que é o Não Já foi três, né, gente E qual é o outro? Qual é o outro? Deixa eu ver Vamos ver aqui Bolinha de gude Eu achei que ia Nenhum Mas Ah, gente São seis jogos Então bora Menina, vem cá Ah Ela não quer ir Ah, mas assim Deve ser Meio Meio lindo Assim, ó Ah Bora lá A gente Tem que Tentar Eu vou não ver Gente Porque eu gosto De jogar no vermelho Eu acho que Não vai ser Mais Mas Eu vou morrer Oh, menina Tu tá me seguindo, né Quem vai ganhar Quem vai ganhar Ai Ah Pim Ma Ah Eu vou ganhar, menina Sei Mas Mas Mar E Ok Eu vou escolher três, gente Porque eu sempre vou escolher três Ó Ó Essa menina Eu sei Onde Eu sei Em vem Então Eu não ganhei Eu vou escolher três Porque Eu acho que eu vou perder Porque eu não sei como que joga a bolinha de dode Ai Eu vou Não 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 Ah Morri, gente Ah Gente Voltamos, pessoal Eu não consegui Mas Vamos Seguir o vídeo Então Tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau, pessoal Tchau, gente